Estúdio Outrova 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 A cadeia foi nante, com a pequina barrava, com a tepa barrava A topar os burcas, a topar os burcas, burcas E buscar a topar os burcas A cadeia foi nante, com a pequina barrava, com a pequina barrava A cadeia foi nante, com a pequina barrava, com a pequina barrava A cadeia foi nante, com a pequina barrava, 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 Música Vamos de ifベ, ifベ, vizê Vamos de ifベ, bani, cunhi, geni e cítico Vamos de ifベ, ifベ, vizê Vamos de ifベ, vizê Vamos de ifベ, bani, cunhi, geni e cítico E a salha só, e de de novo a água A teleporta que eu sou, de dá-se a maneira Música 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 Tchau, tchau